Chegou. Muito bom dia, são 9 horas e 7 minutos, nós estamos falando ao vivo do Parque Los Andes em Goiânia. É aqui neste bairro, no setor da parte sul da cidade de Goiânia, que está sendo construída a nova sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Nós estamos falando ao vivo porque o presidente da Assembleia, o deputado Lissauer Vieira, acaba de chegar aqui à obra da nova sede da Assembleia para uma visita técnica. Este prédio está sendo construído e a previsão de entrega é para o final de 2021, para que no início de 2022 a Assembleia Legislativa, que funciona hoje no setor oeste em Goiânia, passe a fazer todas as suas atividades a partir deste local. Esta é a realização de um grande sonho, porque esta obra foi lançada em 2001, a Pedra Fundamental foi lançada aqui no ano de 2005, a obra se arrastou por 10 anos, foi paralisada em 2015 e finalmente em 2019, depois de muitos problemas, inclusive teve que ser feita uma nova licitação, ela está sendo retomada e agora inclusive segue em ritmo acelerado e com prazo de entrega estabelecido. O presidente está chegando aqui, o presidente da Assembleia, o deputado Lissauer Vieira, acompanhado de outros deputados para fazer esta visita técnica. E também será daqui a pouco servido um café da manhã. Diretores da Assembleia, pessoas da parte técnica da realização da obra também estão chegando aqui. O novo prédio da Assembleia terá uma área construída de 44 mil metros quadrados, serão sete pavimentos, quatro setores, um auditório com capacidade para 629 pessoas, três auditórios com capacidade para 341 pessoas, restaurante, lanchonete, uma galeria com 222 lugares. Durante a realização desta obra, foram tomados cuidados importantes para que ela seja realmente uma obra diferenciada. Por exemplo, a coleta seletiva de resíduos foi realizada aqui durante toda a construção da obra. E também foi feito o reaproveitamento de água da chuva e do sistema de climatização. A iluminação usada aqui é a iluminação natural. Durante os dez anos que essa obra parou, claro que o prédio ficou bastante deteriorado. E aí teve que ser feita uma nova licitação e está sendo, inclusive, retomada neste momento já com um novo conceito, de modernidade, de uma obra nova. Nós estamos caminhando aqui porque o presidente da Assembleia está chegando aqui nesse instante, acompanhado de outros deputados. Vejo ali a deputada Leda Borges, já vi aqui o deputado Amauri Ribeiro. Nós estamos transmitindo ao vivo e estamos mostrando. O presidente, neste momento, cumprimenta as pessoas. Está chegando e a TV Alegre, o presidente, está ao vivo, acompanhando essa visita técnica que o senhor faz aqui. Bom dia, primeiro, uma satisfação falar com o senhor de novo. Eu falei agora há pouco, ver essa obra desse jeito, além de demonstrar responsabilidade com a coisa pública, é também a realização de um sonho, né? Bom dia, presidente. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Realmente, nós estamos vendo aqui que a obra está indo de uma forma bastante célere, com muita responsabilidade, é lógico, todos os técnicos, engenheiros, os servidores da Alegre e também da empresa que presta o serviço na obra, têm feito um trabalho de qualidade. Nós temos acompanhado, lógico, não diariamente aqui, mas acompanhado com notícias, com reuniões, sempre os resultados mensais do andamento da obra. E temos tido boas notícias sempre. Então, a gente está vendo aí que a obra está ficando bonita, está ficando... Tomando um novo perfil, né? Um prédio que estava aqui abandonado, essa obra há mais de 5, 6, eu nem me recordo quantos anos, 10 anos, né? 10 anos abandonado, agora já está dando um novo aspecto. E isso é muito bom, é importante, porque significa a responsabilidade com o dinheiro público e um trabalho que nós estamos resgatando, uma história da Assembleia Legislativa e ao mesmo tempo conseguindo retomar essa obra para poder dar o conforto necessário para toda a população do Estado de Goiás que precisa do Poder Legislativo. Mas muito mais do que isso, é verdadeiramente o trabalho de podermos ter responsabilidade com os recursos públicos e isso é o que nós estamos fazendo aí com a realização dessa obra importante. Pelo tempo que a obra ficou parada, né, presidente? Muita coisa está tendo que ser refeita. O senhor poderia nos adiantar, assim, qual é a previsão de entrega para que isso aqui possa funcionar efetivamente? Nós temos um contrato assinado e um acordo assinado com a empresa que faz a gestão da obra, a empresa de engenharia, que eles têm que nos entregar em 32 meses. Esses 32 meses vêm, sim, em outubro de 2021. Então, daqui um ano e um mês. Claro que isso é um documento assinado, a gente sabe que existe aí um prazo de ajustes e tudo mais. Então, eu quero crer que até no mais tardar, dezembro ou janeiro de 2022, nós estaremos com a obra entregue para toda a população do Estado de Goiás. Me parece um prédio muito moderno, né, dentro de um novo conceito de construção, não é isso, presidente? É, é uma engenharia feita e o projeto foi feito lá atrás, como você falou, ficou 10 anos parado. Claro que ele foi refeito, remodernizado e atualizado para esse momento, depois feita a nova listação, mas é um prédio moderno e que vai atender bem o Poder Legislativo do Estado. Muito obrigado. Deputada, o presidente da Assembleia, o deputado Lissal Ervieira, que está chegando aqui para essa visita técnica, a deputada Leda Borges, uma das parlamentares que acompanha o presidente. Deputada, eu estava falando agora há pouco, é realmente uma realização de um sonho, né, porque a Assembleia funciona num local inadequado já, com gabinetes apertados, com atendimento à população muito, assim, muito precário, né? Vir para cá é realização de um sonho, né, deputada? Sim, você concretiza a nossa intenção de trabalhar com o seu lugar próprio, com todas as condições e que representa um poder, né, um poder importante no Brasil e em todos os estados brasileiros. Então, para nós, é um grande sonho concretizar a sede própria da Assembleia Legislativa. Deputada, e me parece que o foco principal é isso, é exatamente dar um atendimento digno a quem procura a Assembleia, a quem procura o poder legislativo, não é isso? Sim, nós trabalhamos para a sociedade, né, nós contribuímos para o avanço da sociedade e precisamos receber este cidadão da forma como ele merece ser atendido, recebido por nós, que somos parlamentares representantes do povo. Muito obrigado, deputada. Muito obrigada. Falamos com a deputada Leda Borges, ela acaba de chegar aqui também, junto com o presidente Lissal e Vieira, para fazer esta visita técnica, esta vistoria, a obra ao prédio da nova Assembleia Legislativa. Nós vamos acompanhar, então, a partir de agora, esta visita que está sendo feita e tudo que vai ser mostrado aqui. Eu estou me aproximando aqui do diretor de obras da Assembleia, o Rodrigo Silva Santos. Daqui a pouco ele estará conosco para ir nos explicando exatamente aonde, por onde vamos passar, aonde estamos durante esta visita técnica aqui, e que os deputados, diretores da Assembleia, alguns convidados, farão aqui a esse prédio, a esta construção, a obra. Nós estamos acompanhando aqui e... Aliás, a repórter Gabriela Gouveia esteve aqui há poucos dias e produziu uma matéria que nós vamos ver agora, uma matéria sobre a obra em si, daqui a pouco nós voltamos ao vivo. Vamos ver a matéria da Gabriela Gouveia. A instalação da estrutura metálica do plenário da nova sede da Assembleia está concluída. Faltando pouco mais de um ano para a entrega da obra, prevista para outubro de 2021, a equipe trabalha para finalizar em 2020 toda a parte estrutural da sede. Nós já iniciamos a fase de acabamento nos blocos A, B e C, com piso de granito, daqui uns 45, 50 dias a gente começa o revestimento de banheiro, e todos os outros acessórios que contentam parte de revestimento específico. O auditório, entre outubro e novembro, a gente já vai estar fechando ele, começando a fase de acabamento também nesse setor, que é o setor dele. De acordo com a equipe responsável pela obra, em setembro já terão início os serviços de implantação da área externa da nova sede, incluindo estacionamentos, calçadas de pedestres e também a esplanada central, a principal aqui do complexo predial, que vai ser exatamente nesse local, dando acesso direto ao plenário. O plenário faz parte do setor B da Assembleia, que conta com dois pavimentos. A gente está no setor B, que especificamente a gente está no segundo movimento dele, que é onde vão estar as diretorias parlamentares, legislativas, presidência, diretoria geral. E nessa região que é adjacente ao plenário aqui, nesse arco todo aqui, onde vai funcionar toda essa área da alta administração da Lego. E ao centro do setor B a gente tem o plenário, que é onde vai acontecer mesmo a atividade legislativa. Ele é basicamente composto pelas galerias superiores. Vamos ter uma galeria inferior embaixo e no meio, lugar dos deputados, com a mesa diretora aqui voltada para a fachada leste. A galeria superior do novo plenário terá capacidade para 180 pessoas, 76 lugares a mais do que o plenário atual comporta. Além do plenário, a construção da estrutura do auditório principal também está em andamento. A nossa estrutura de concreto armado, para finalizar, está faltando a gente fazer o auditório, que é o bloco D, em nosso projeto. A gente tem 50% da estrutura de concreto armado incluída. Na semana que vem a gente vai concretar aquela área principal, que é a área do 30 planos vivendo, os pilares estão concretados. E a previsão de termos da estrutura de concreto armado, junto com o heliporto, no final do mês de setembro. Para início de outubro a gente está concluindo isso aí. De acordo com o Adriano, 278 funcionários trabalham atualmente na obra, sem contar os empreiteiros. Além do setor B, com o plenário e salas de diretorias e presidência da Assembleia, a nova sede terá outros dois setores. No setor A, que conta com térreo e três andares, ficará toda a parte administrativa da casa. Já no setor C, com térreo e quatro andares, estarão os gabinetes dos parlamentares. É também no setor C, que ficará o Salão Nobre. Nesses três setores, como a parte estrutural está concluída, a equipe trabalha nos serviços de acabamento. 70% do piso, por exemplo, está instalado. Ok, nós estamos de volta, acompanhando aí, você está vendo essas imagens aéreas, do prédio, novo prédio da Assembleia, desde ativo do estado de Goiás. E ao mesmo tempo que estamos acompanhando ao vivo a visita técnica que o presidente da Assembleia, o deputado Alessandro Vieira, junto com a deputada Leda Borges, com o deputado Amorio Ribeiro, faz aqui a esta obra. Eu estou aqui com o Adriano Barra, que é engenheiro da obra, é o gestor dessa obra aqui, da construção da nova Assembleia. Adriano, prazer falar com você aqui na TV Assembleia, estamos transmitindo ao vivo. Nós estamos exatamente aonde aqui? A comissão, essa visita técnica está... Que local é isso? Bom dia. Nós estamos no pavimento térreo, na área das salas administrativas. Esse local aqui, nós já assentamos o piso, já acabado, o piso de granito. As instalações, todos os tipos de instalações que correm no pavimento superior também já estão instaladas. E estamos começando, iniciando a fase de acabamento agora, execução de forro e de parede de painéis. Pra que quem está nos assistindo agora possa se situar, é claro que a gente tem esses espaços enormes aqui, né, Adriano? Mas aqui seria a entrada principal da Assembleia. Quem chegar aqui, quando você estiver pronto, vai chegar por aqui, é isso? Vai chegar por aqui. Por onde a gente subiu ali, a gente vai de frente ao plenário, virando pra ala esquerda, que é o bloco A. São as salas administrativas do prendimento. E aqui, inclusive, você disse, já estamos partindo pra fase de acabamento nessa parte aqui do prédio? Exatamente. A fase de acabamento aqui compreende revestimento de piso, paredes e revestimento de forro. O revestimento de piso está executado, as instalações hidráulicas, elétricas e hidrossanitárias que correm em todo o pavimento superior já estão executadas, então a gente vai iniciar a fase de execução das paredes, painéis e forro. Todos os tipos de forro. Bom, eu falei com o presidente agora há pouco, na chegada ali, Adriano Barra, que é o gestor dessa obra aqui, o engenheiro gestor, e ele me disse que, de acordo com o contrato, a previsão de entrega da obra é outubro. Outubro de 2021. De 2021, outubro do ano que vem. Pelo que você acompanha, pela sua experiência, será possível cumprir esse cronograma? Claro, será possível. A gente está mobilizando novas frentes de trabalho, novas equipes, adquirindo materiais com bastante antecedência, e tudo está correndo pra que seja concluído no mês de outubro do ano que vem. Eu vou voltar a falar com você, obrigado por enquanto, Adriano Barra, que é o engenheiro gestor dessa obra aqui. Nós estamos acompanhando nessas imagens aqui, o presidente da Assembleia está conversando com o Rodrigo Silva Santos, que é o secretário de obras da ALEGRO, recebendo explicações do andamento da obra, mostrando como o projeto está sendo executado, e nós estamos acompanhando. Quem também está acompanhando o presidente da Assembleia nessa visita técnica é o deputado Amaury Ribeiro. Deputado, depois de tanto tempo com essa obra parada, eu disse isso aqui agora há pouco com o presidente, me parece que, além de tudo, é a realização de um sonho, né? Ver que o dinheiro de contribuinte está sendo aplicado de uma forma regular, a obra não vai parar, que o cronograma vai ser executado de acordo com o que está previsto. Bom dia, prazer falar com o senhor. Bom dia. Infelizmente, nós ainda vimos críticas numa obra dessa. É uma obra pública, é uma obra do cidadão para receber o cidadão. Eu quero aqui dar os parabéns ao presidente Lissauer por ter abraçado e ter feito o compromisso de concluir essa obra, que será concluída no ano que vem. É uma obra diferenciada, que vai receber a população bem, é onde nós estamos acomodados, nós não conseguimos isso, não tem estacionamento para quem vai à Assembleia, aqui nós teremos quase mil vagas de estacionamento, e isso é extremamente importante para quem vai em busca de auxílio de um deputado. Então, parabéns à Assembleia Legislativa, parabéns ao presidente Lissauer por essa conquista, por essa obra pública e uma obra, como eu disse, diferenciada pelo seu acabamento. Uma obra sua, cidadão goiano. Pois é, e é exatamente a esse que me parece ser o foco, o cidadão goiano, a sociedade de forma geral, que passará até, a partir do momento em que a Assembleia se mudar para cá, ter um atendimento condizente com as necessidades da própria Assembleia, né deputado? Eu recebo pessoas do meu gabinete que demoram em torno de 40, 50 minutos para conseguir uma vaga de estacionamento no entorno, e sem contar os próprios funcionários da Assembleia que não tem condição de estar estacionando ali por perto, muitos não vão nem de carro, porque não tem a condição de estacionar. Aqui terá esse diferencial e toda a estrutura de plenário, e toda a estrutura de gabinete, para receber você, cidadão goiano, muito bem. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, um abraço a todos. Ok. Continuamos ao vivo, acompanhando a visita técnica que o presidente da Assembleia está fazendo aqui, o prédio da nova Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, repetindo aqui, confirmando as informações que já passei, é uma área de 44 mil metros quadrados, são sete pavimentos em quatro setores diferentes, aqui será construído, ou já está em andamento, a construção de um auditório com capacidade para 629 pessoas, mais três auditórios com 341 lugares, restaurante, lanchonete, uma galeria bem mais confortável para as pessoas, com capacidade para 222 pessoas sentadas. Nós estamos acompanhando, então, o presidente da Assembleia, o deputado Alissal Evieira, está chegando aqui, andando com a deputada Leda Borges, com o deputado Amaury Ribeiro, e acompanhando o andamento da obra. Eu estou aqui com o Rodrigo Silva Santos, que é o secretário de obras da Assembleia, nós estamos ao vivo, Rodrigo, prazer em falar com você. O presidente falou da alegria de ver essa obra retomada e nesse ritmo. Você acredita que ela continuará nesse ritmo até no final, até na entrega em outubro do ano que vem? Bom dia. Bom dia. Não vai continuar nesse ritmo não, vai aumentar o ritmo. Nós vamos terminar essa obra em outubro de 2021, estamos aumentando o ritmo. Toda a parte administrativa de tratativas para ser acelerada já está formalizada, e a empresa está aumentando o efetivo de funcionários, o ritmo de aquisição de materiais, em suma, o ritmo de serviço está aumentando, e vamos começar a falar agora em outubro de 2021. Bom, Rodrigo, nós estamos chegando aqui exatamente onde? Nós estamos chegando no segundo pavimento, que é o nível, que é o piso do plenário, e estamos entrando no setor B aqui, que é onde vão ficar as diretorias e a presidência da Assembleia. E essa fase aqui, esse local aqui já está também na fase de acabamento, como naquele primeiro movimento que a gente passou? Sim, sim, já está. Aqui a gente tem interligação com o plenário, que é uma parte mais delicada, mais complexa de fazer, mas aqui já estamos entrando também em fase de acabamento. O plenário é isso que vai ser aqui onde a gente está mostrando agora, né? Isso, exatamente. Exatamente. Estamos aqui em frente ao plenário aqui, esse piso aqui é o TR do plenário, ele vai ser nivelado, vão ter arquibancadas, e vamos ter uma galeria no segundo pavimento, que equivale ao nosso terceiro pavimento. Eu imagino que essa galeria para 222 lugares, ela será exatamente onde é aqui no plenário? A galeria, a mesa diretora, ela vai estar aqui voltada para a fachada oeste, e a galeria vai estar do lado oposto aqui dentro. Isso, do lado oposto, exato. Tá bom então, obrigado, Rodrigo. Eu falei com o Rodrigo Silva Santos, que é o secretário de obras da Assembleia Legislativa, ele que acompanha esta obra desde o início, desde o começo, viu que ela foi paralisada, ficou 10, 15 anos parada, e agora está sendo retomada, e pega um ritmo realmente acelerado, um ritmo que dá certeza, dá garantia de que esta obra estará finalizada realmente no prazo, que o presidente Lissal Vieira acaba de nos dizer, que está estabelecido, que é outubro de 2021, outubro do ano que vem, e é possível que a obra já esteja funcionando, então, no início do ano que vem. O presidente está conversando com o engenheiro, com o Rodrigo Silva Santos, você está vendo as imagens, a TV Assembleia está fazendo ao vivo, acompanhando esta visita técnica, e eu estou aqui com o diretor da Assembleia, o Wesley Borges, que está aqui. me parece, para todos, The Wesley, uma alegria ver a realização desse sonho, quer dizer, essa obra andando, e com dia para terminar, com dia para ser entregue. Bom dia. Com certeza, bom dia. Isso aqui demonstra a seriedade da nova administração da Lego, através do presidente Lissauer. Vocês percebem que é uma coisa realmente, está acontecendo de verdade, dentro da lei, dentro da humanidade, vai ser entregue em outubro de 2021. Isso prova a seriedade dessa nova gestão. Então, essa é a marca do Lissauer, a seriedade e a legitude em tudo. Então, estamos muito felizes com essa obra, a obra bem consistente, material de primeira, uma coisa, vai ser um presente para toda a população de Goiás. Com certeza. E me parece também, o foco principal é um atendimento digno para a população aqui naquele prédio que a gente está hoje. O foco principal é levar a Assembleia à população, é fazer com que a Assembleia, a cada dia, possa ficar mais próxima da população. Então, isso aqui é a casa do povo. As portas vão estar sempre abertas para receber a população, receber o povo. O povo tem que vir aqui mais, conhecer mais sobre os trabalhos da casa, conhecer mais sobre o que a Assembleia tem a produzir, tem a oferecer para toda a população. Está certo, então. Obrigado. Nada, um grande abraço. Falamos, então, com o diretor-geral da Assembleia Legislativa, Wesley Borges, que está aqui também, está acompanhando essa visita que o presidente está fazendo. Vamos mostrar aqui a imagem, Michael, do presidente, mais uma vez, recebendo explicações e dando entrevista coletiva. Vamos acompanhar mais uma entrevista coletiva do presidente de Saia Vieira. Várias mudanças, né, do começo da gestão do senhor para cá. Vai ser bom para todos, principalmente para a população, né? É, com certeza. É uma obra que estava parada há mais de dez anos e nós conseguimos, juntamente com as outras gestões da presidência da Assembleia, tanto o doutor Helio como o deputado Zé Vitti, que fizeram todo o novo projeto arquitetônico, a alteração do projeto, depois o deputado Zé Vitti fez o processo estatório e nós demos a ordem de serviço retomando as obras. Está ficando bonito. Se você visse, há um ano atrás, o aspecto desse prédio, até visual, era uma coisa de abandono, né? E hoje você vê aí um prédio já com um formato muito bonito, muito bem organizado, a empresa trabalhando bem, os nossos técnicos, os engenheiros responsáveis pela obra também, sempre têm nos dado notícias, notícias do andamento da obra e esperamos aí que no final do ano que vem, no mais tardar, no começo de 2022, a gente possa já mudar aqui para esse prédio que vai sim dar uma condição melhor de trabalho para os nossos servidores, para os parlamentares e também de atendimento para a população de todo o Estado de Goiás que procura o Poder Legislativo. Eu sempre falo que o Poder Legislativo é o único poder totalmente aberto à comunidade. As pessoas vão lá para reivindicar, para cobrar, para dar sugestões, para ajudar. Nós recebemos pessoas de todos os cantos do Estado de Goiás e representantes de todos os segmentos da sociedade. Então, nós somos abertos e transparentes e nós precisamos cada vez mais aproximar da população, mostrar a importância que é o Poder Legislativo. Eu acho que uma casa como essa está à altura da população do Estado de Goiás e principalmente por ela estar parada, estava parada há muitos anos, nós precisaríamos ter o compromisso de colocar essa obra em andamento para nós não podermos desperdiçar dinheiro público. A economia não atrapalhou o serviço, né? Muita gente achou que parou e o serviço continuou, lógico, com toda a segurança. É, na realidade há alguns dias no período de isolamento que teve decretos de município e de governo teve uma pequena paralisação, mas nós conseguimos fazer com que a obra tivesse a celeridade necessária. Que tipo de limitações tenha o prédio que está funcionando hoje, que fez com que o senhor tomasse essa decisão de agilizar a obra aqui? Primeira coisa, que o prédio não é da Assembleia Legislativa, aquele prédio lá é da Prefeitura Municipal de Goiânia, nós temos apenas um direito de uso no prédio. Segundo, que a localização que ele está hoje, todos vocês sabem, ninguém consegue estacionamento lá nas intermediações, atrapalha muito os moradores, porque é uma região residencial. Terceiro motivo, nós estamos ao lado do Bosque Buritiz, 80% ou 50% da construção edificada lá no prédio atual da Assembleia Legislativa está em cima de área de APP, construção que foi feita ao longo dos anos, que não estão legalizadas. Então nós temos vários problemas, sem contar que o prédio é muito antigo, muito pequeno, não tem a condição de atender à altura a população do estado de Goiás. Para fazer uma reforma naquele prédio, nós gastaríamos muito mais, e não ficaria bom, gastaria muito mais do que construir o prédio novo. e esse aqui já estava iniciado, já tinha dinheiro público empregado aqui, estava paralisada a obra. Então não justificava nós mexermos e gastarmos lá e deixar aqui um elefante branco. Então a gente retomou essa obra e eu tenho certeza que ficará de boa qualidade e nós conseguiremos um melhor atendimento para a nossa população. O presidente, o senhor veio para ver o andamento da obra, está dentro daquilo que você esperava, está dentro do cronograma? Totalmente dentro do cronograma. Nós temos trabalhado e cobrado sempre dos nossos técnicos que estão aqui fiscalizando a obra da necessidade de cumprir o cronograma. Recentemente, eu assinei um termo de compromisso com a empresa executora da obra que eles confirmaram os 32 meses previstos, na verdade, era 40 meses. E aí eles confirmaram agora 32 meses previstos para a entrega da obra. O que dá 32 meses? Dá em outubro do ano que vem, que vence o prazo deles assinado em termos de compromisso. É claro que nós não seremos radicais a ponto de exigir que seja nesse prazo, até porque é uma obra grande e nós precisamos entender que tem que ter um período de maturação aí e um período, uma quarentena para nós podermos receber a obra. Creio eu que, no mais tardar, no primeiro mês do ano de 2022, nós conseguiremos já estar mudando para cá. Presidente, essa obra foi lançada a Pedra Fundamental dela em 2005, quer dizer, há 15 anos. Essa obra ficou 10 anos parada e muita gente imagina estão recomeçando uma obra que já está obsoleta. É bom dizer que isso aqui foi tudo refeito, né, presidente? Nós precisamos frisar isso. Primeiro que quando ela começou e ela já estava com um patamar já de uma estrutura erguida, vamos dizer assim, no linguajar popular, o esqueleto da obra já estava pronto. E você via aquilo olhando da rodovia ou passando aqui, você via aquela obra paralisada. Todo mundo que passava aqui falava que lá é mais um elefante branco público, mais uma obra pública que não vai funcionar e que o dinheiro foi desperdiçado. O nosso intuito é naturalmente dar mais condições aos deputados e servidores para trabalhar, dar um bom atendimento para a população, mas ter a responsabilidade também de fazer uma obra com garantia de transparência e com garantia dos serviços serem entregues de qualidade para o nosso Poder Legislativo. Muito obrigado. Falamos mais uma vez com o presidente da Assembleia, o deputado Elisal Vieira, que está fazendo esta visita técnica aqui ao prédio da nova Assembleia Legislativa. Bom, nós mostramos agora há pouco, falando com o Rodrigo Santos, que é o engenheiro da obra, e ele nos mostrava exatamente aqui nesse local onde nós estamos agora. Eu vou pedir para o Marco ir girando para cá, isso, por favor. e aqui vai ser exatamente a localidade, como ele explicava naquela hora, onde vai ser, pelo menos do ponto de vista público, o local mais atraente da nova Assembleia, que é o local onde vai funcionar o plenário. É aqui que os deputados vão se reunir, os debates serão realizados, aqui haverá uma galeria para 230 pessoas e aqui esse é o local onde acontece o debate mais visível, acontecerá os debates mais visíveis aqui na Assembleia. Eu continuo narrando aqui e enquanto a gente mostra esse onde será para ir da Assembleia, deixa eu falar com o doutor Tales Júnior, que é o é? Tasso, doutor Tasso Júnior, que é o diretor de recursos de recursos humanos, por assim dizer. a mesma coisa da Assembleia Legislativa. Tasso, prazer falar com você, a TV Alegre faz mais uma transmissão ao vivo, nesse momento tão importante para a sociedade goiana que terá em outubro do ano que vem um prédio para atender as necessidades dos deputados, dos servidores e da própria sociedade em condições, em melhores condições. Bom dia. Bom dia. Não, realmente isso é um sonho, é um desejo de todo servidor. Eu estou com 35 anos de casa e eu fico feliz em saber que o ano que vem nós já temos a nossa nova casa, a nossa nova sede. Eu faço parte da equipe que trabalha junto com o pessoal da obra, a gente tem olhado direto essas questões de sala, de ambiente, de plenário, de sala de deputado e o que eu tenho a dizer é que realmente o nosso presidente, deputado Lissal, está de parabéns. Essa obra, quando ele entregar, ele pode ter certeza que ele entrará para a história do Poder Legislativo em Goiânia. E me parece que tem sido uma preocupação dar uma condição de trabalho. Muita gente acha que vai ter conforto, não. Me parece que aqui a preocupação é dar condições de trabalho dignas também para os servidores públicos que trabalham na Assembleia, não é isso? Isso, com certeza. Nós temos olhado e observado de todas as maneiras, as melhores maneiras para que a gente consiga trabalhar de acordo com as normas existentes. Nós estamos trabalhando no sentido de adequar questões de cadeiras, de móveis, de sala, de ar, de ar refrigerado. Todas as salas são muito bem programadas, os tamanhos são corretos, a ventilação para o servidor. Então, nós estamos tentando de todas as formas, junto com a área da medicina, que é o SESMIT também, tem preocupado em relação ao servidor para que a gente possa proporcionar ao servidor do Poder Legislativo uma melhor maneira, um melhor jeito para que ele possa fornecer o trabalho para o Poder Legislativo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos com o Tasso Júnior, que é o diretor, gestor de pessoas, gestor de recursos humanos da Assembleia Legislativa. Nós vamos mostrar ali a imagem, Maicon, o presidente está aqui na rampa, onde a gente tem a visão do lado de fora da Assembleia Legislativa. Nós estamos transmitindo ao vivo e nós vamos mostrar a imagem. O presidente está saindo ali agora com o deputado Amaury Ribeiro, com o deputado Aleida Borges. Nós vamos... Essa imagem aqui está ali o engenheiro Rodrigo Santos e é esta aqui a imagem que as pessoas que estiverem aqui nesse local da Assembleia terão da cidade e para você que está nos assistindo aí, está vendo, nós estamos aqui muito próximos nesse momento do estado de Serra Dourada, quer dizer, nas margens da BR-153, esse prédio que você vê à frente aqui espelhado é o prédio do Ministério Público Federal, né, é naquela ida para o setor Riviera, né, para essa região aqui da cidade de Goiânia. Uma região muito densamente ocupada por muitos prédios, muitos condomínios, é uma região realmente interessante. Eu vou pedir um ecco aí girando para cá, nós temos aqui essa imagem de novo do lado de dentro e aqui está o nosso novo secretário de rádio e TV, o jornalista Paulo Beres, também que está aqui e acompanha essa visita técnica do presidente da Assembleia, dos deputados, das autoridades e convidados. Paulo, prazer falar com você, uma grande alegria tê-lo aqui na TV Alegre e dizer também da alegria de tê-lo agora nos dirigindo, quer dizer, nos orientando aqui na TV e na rádio que vem aí e gostaria que você nos dissesse qual é a impressão que você teve, o que é que você está vendo aqui. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Impressão melhor possível, né, Cid? É uma obra fantástica, a gente percebe nos detalhes que ela veio pra finalmente contemplar as necessidades do Legislativo que representam um Estado inteiro e hoje está em acomodações bastante acanhadas. Então, com essas instalações aqui que deverão serem entregues, me parece, até o final do ano que vem, provisoriamente, eu tenho certeza de que os deputados terão muito mais condições de desenvolver um bom trabalho, assim como as pessoas também que vêm em busca de atendimento na Assembleia Legislativa, o pessoal que vem no interior principalmente, o pessoal vai ter além dessa estrutura maravilhosa, quer dizer, vai ter a facilidade de estar aqui à beira da rodovia, quer dizer, vai ser um acesso muito mais fácil, vai desafogar um pouco o trânsito lá no centro da cidade também, então tem tudo pra dar certo e já deu certo. Então, vamos pra cidade uma área de preservação também, né? Exato, uma área de preservação que deve ser transformada em alguma coisa bastante interessante, não sei ainda o que é que vai ser lá, você sabe? Não, ainda não. Ainda não? Também não, mas imagino que até como uma forma de resgate, né, pelo uso durante esses anos todos, deve ter uma destinação bastante interessante. Mas aqui tem tudo pra dar certo e já deu certo. Paulo, a gente que diretamente trabalha com a comunicação, com mostrar o trabalho parlamentar que é realizado, você já se inteirou, já está sabendo como é que vão funcionar as instalações aqui dos veículos de comunicação da Assembleia? Sei que serão próximos ao plenário, não sei ainda exatamente qual é a área, porque eu não encontrei ainda um engenheiro da obra, ou pelo menos a nossa guia, pra nos informar. Mas eu sei que será muito próximo do plenário como convém, como deve ser. Assim como é já lá embaixo, na sede nova, na sede atual. Mas eu sei que a gente terá muitas condições de trabalho. Afinal de contas, onde a gente trabalha hoje, Cid, e a gente trabalha com muito carinho, aquilo tudo que tem ali, que perto disso aqui é pouco, mas aquilo tudo já nos contempla. E eu tenho certeza que aqui vai nos contemplar muito mais ainda pra gente ter espaço à vontade pra trabalhar, vai ter muito mais incentivo pra trabalhar aqui. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, um abraço a todos. E como você está chegando, conte com o apoio e certamente tenha, eu costumo dizer que desejar boa sorte pra quem tem tanta competência quanto você é redundante, mas boa sorte. Obrigado, Cid. Obrigado, eu vim pra me somar ao grupo, na verdade é isso que eu estou fazendo e aos poucos estou conversando com cada um dos integrantes da equipe pra dizer exatamente isso. Olha, vocês muito provavelmente já me conhecem do trabalho na televisão, mas estão me apresentando pra dizer que eu vim pra somar, que eu vim pra gente poder fazer um trabalho legal, um trabalho interessante. temos uma equipe, uma equipe só, unida, em torno do trabalho de divulgação do Legislativo de Goiás. E com essa novidade temos agora essa possibilidade técnica e prática de fazer um trabalho conjunto com a TBC, com a Televisão Brasileira Central, não é isso? Exato, é uma parceria que na realidade não é nova, ela já existe há algum tempo, de outro governo, inclusive, mas agora ela se transforma em realidade, ela foi aditivada e se transforma em realidade e nós vamos poder fazer a partir já agora dessa próxima terça-feira programas em conjunto com a TV Brasil Central. Então, eu já aproveito pra anunciar que nessa terça-feira estreia o programa da manhã, o Jornal da Manhã, que vai ter participação do pessoal da Brasil Central e vai ser transmitido também pela TV Brasil Central. Depois, no meio-dia, a situação se inverte, a Brasil Central assume o comando, a gente entra em rede com eles e colabora também com matérias. E será assim durante todo o dia com vários programas, teremos várias atrações, são inúmeros programas, teremos esportes, temos uma equipe já contratada muito boa e nós estamos fazendo esse trabalho em parceria com o presidente da agência Brasil Central, que é o Reginaldo Júnior, que você conhece também, que era o diretor, que era o secretário de rádio e TV e eu ocupei esse lugar. Então, a gente está trabalhando em absoluta sintonia pra que a gente possa fazer um trabalho do interesse do telespectador, divulgando as coisas do Legislativo, divulgando as coisas do governo, mas de uma forma, como ficou bem combinado, bem acertado, sem jornalismo chapa branca. Quer dizer, a gente vai fazer o que tem que mostrar, tem que mostrar, vamos mostrar, numa boa, fazer o jornalismo que a gente está acostumado a fazer e levar ao telespectador essa oportunidade de ter acesso à informação. E para os parlamentares, eu considero que isso seja muito importante porque a TV, a Lego, ela tem um alcance ainda um pouco limitada, porque agora que ela começou a ser reativada, ela ficou muito tempo engatinhando aquela coisa toda. Mas a TV, a Lego tem um alcance bastante reduzido, ela praticamente pega só na capital, mas com a entrada da Brasília Central, os deputados vão poder mostrar o seu trabalho para o Estado inteiro, para as suas bases, para os seus eleitores, isso vai ser muito bom. Isso é muito importante. Paulo é uma referência do jornalismo goiano brasileiro, a gente conhece, ele está chegando para, está assumindo, assumiu a menos de 10 dias a TV A Lego, é o secretário de Rádio e TV, substituiu o jornalista Reginaldo Júnior, que por sua vez foi dirigir o presidente da agência Brasileira Central, da NOA, da ABC, e é por isso que esta parceria entre a TV A Lego e a TBC agora realmente se efetiva. Obrigado, Paulo, mais uma vez, nós estamos acompanhando. E aí, você já acompanhou com o próprio Paulo, trazendo essas novidades. essa parceria que agora é efetiva, realmente sai do papel e se transforma, se materializa, traz essas novidades, então. A partir de terça-feira, teremos um jornal de 7h30, às 8h30 da manhã, que será produzido, gerado e mostrado, feito pela nossa TV A Lego e será transmitido pela TBC, pela TV Brasileira Central da ABC. numa hora do almoço, por volta do meio-dia, aí a situação se inverte, como disse o jornalista Paulo Bergs agora há pouco. Aí o jornal será produzido e apresentado nos estúdios da TV Brasileira Central e também com a participação da TV A Lego. São novidades, quer dizer, são incrementos que a TV A Lego, dirigida agora pelo Paulo Bergs, está trazendo para que a sociedade tenha um milhão de informação sobre o trabalho que é desenvolvido, que é feito pelos deputados, que é feito pelo parlamento e principalmente, como a gente vê também, ser o foco principal nesta nova realização aqui que é o novo prédio da Assembleia, que é o foco de atender bem o cidadão, que as pessoas tenham o atendimento digno, coisa que a gente não tem hoje condições de fazer nesse prédio que tem lá no setor oeste, porque além de não ser um prédio da Assembleia, ficou pequeno para as necessidades, as demandas normalmente são muito grandes. Nós acompanhamos então essa visita técnica, o presidente da Assembleia continua aqui com os deputados, com os convidados, e nós acompanhamos, mostramos, quer dizer, estamos caminhando para os finalmente, o presidente disse que o Conograma está absolutamente dentro daquilo que está combinado com a empresa que foi contratada para fazer a obra e a expectativa é realmente que em outubro do ano que vem esse prédio seja inaugurado e que ele efetivamente passe a funcionar. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, o jornalista Paulo Lubeck está aqui, é o nosso secretário de Rádio e TV, tem mais um dado para acrescentar. Eu pedi na palavra, questão de ordem, questão de ordem, se me permite, é só dizer o seguinte, quer dizer, além da nossa equipe que já tem nomes consagrados, como o seu, por exemplo, de tantos outros, está aqui o Marcinho que é um grande produtor também, tem a Luciana que está fazendo aqui também uma reportagem, além da gente fazer ao vivo, nós estamos fazendo também uma reportagem. Nós mais cedo mostramos uma reportagem com a Gabriela Gouveia também, que ela esteve aqui antes para fazer a situação e mostrando, nos mostrou muito bem o que já foi feito aqui. E dando show também, com a equipe da Zou Web, com o pessoal de Multilink, a gente transmitindo com imagens de drone, com imagens maravilhosas, mas além de toda essa equipe que a gente já tem, já dispõe, está chegando gente muito conhecida e gente que vai acrescentar também à nossa equipe, com certeza, por exemplo, a Mariana Boldrin, uma jornalista, uma apresentadora que dispensa apresentações, o nosso querido Evandro Gomes, que vai fazer parte da equipe de esportes, temos inúmeras pessoas, a Thaís de Freitas, que também vem para fazer parte da equipe de esportes, temos o Cid Ramos, que é mestre no esportes também, enfim, só para dizer para o telespectador que vem muita novidade por aí, e novidade da boa. Ok, muito obrigado. Pois é, e aí, essa manhã recheada de novidades então, como disse o Paulo Beres, esse trabalho está sendo feito em conjunto com a Televisão Brasileira Central e aí, essas caras que já são consagradas no jornalismo geral, no jornalismo esportivo, então, vão a partir de terça-feira já, também participar, serem presentes aqui na programação da TV Alegre. O Paulo disse aqui, a Mariana Boldrin, que é uma apresentadora que todos nós conhecemos, o jornalista Evandro Gomes, que tem mais de 50 anos de experiência e de tradição e de muito brilho no rádio e na televisão, a jornalista Thaís Freitas, que já foi apresentadora de programas de renome, de programas importantíssimos, muita gente, então, chegando e muitas novidades para a gente poder apresentar aqui na programação da TV Alegre. com certeza, vai ser de novo uma temporada e mais uma etapa de grande sucesso. Eu vou mostrar de novo as imagens aqui, o pessoal está tomando um café da manhã, oferecido pelo presidente da Assembleia, os convidados, o presidente continua aqui conversando com as pessoas e com essas imagens aqui, então, nós estamos concluindo essa transmissão ao vivo. Falamos aqui com a deputada Lida Borges, com o deputado Amaury Ribeiro, com o presidente da Assembleia, com os diretores da Assembleia que estiveram aqui nesta manhã de quinta-feira acompanhando essa visita técnica. Neste momento, o presidente está deixando aqui o prédio onde ele fez a visita técnica e nós estamos concluindo essa transmissão. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência, porque você pôde conhecer através das imagens da TV Alegre esse novo local aonde vai funcionar. Se tudo der certo e vai dar certo, a partir de outubro do ano que vem, aonde vai funcionar a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que fica aqui no Parque Los Andes, muito próximo ao prédio da Prefeitura, próximo ao Estado de Serra Dourada. Grande abraço a você, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto